Oi, eu só queria avisar que eu vou gravar esse Sketch With Me na força do ódio, porque é simplesmente a terceira vez que eu tento gravar um vídeo, porque as duas primeiras, os dois vídeos saíram com o arquivo corrompido por algum motivo, ficou com uma hora e alguma coisa, e aí deu tipo uns 5GB de memória. E o outro, 39 minutos, uns 40 minutos por aí, e deu 4GB. Então, vocês me acompanhem nessa terceira tentativa. Como eu falei no início do vídeo, eu sofri muito pra fazer esse vídeo aqui que vocês estão vendo, que eu ainda não sei se eu vou conseguir postar no horário normal que ele sai, que é meio-dia, mas eu vou tentar. Mas não prometo nada. Vocês aí que estão assistindo o vídeo assim que ele saiu, ou só assistindo o vídeo, acho que vão poder falar isso melhor do que eu, se eu consegui ou não. Mas, tá bom, deixa eu falar um pouco sobre o desenho. Eu, como já estava um pouco estressada e desgastada de desenhar, eu tentei fazer um negócio um pouco mais simples. Apesar de que eu gostei muito, apesar de ser simples, porque eu basicamente fiz um desenho e uma frase de música. Na verdade, foram dois desenhos, né? Porque vocês vão ver aí que eu fiz um sol também. Sol este, cujo que eu peguei inspiração desse daí que tá passando, que eu achei no Pinterest, que tá na minha pasta de inspiração. Que, falando mais uma vez, eu digo isso em todo vídeo, meu Pinterest tá sempre na descrição, assim como no Instagram e outras informações que talvez vocês tenham interesse. Foi um desenho que eu achei simples de se fazer, até porque esse era o objetivo. Era pra fazer um negócio um pouco mais suave, assim. Foi à toa que eu até usei... Mas, ao mesmo tempo, não... Tipo, vocês vão ver aí que eu fui fazendo... Tentando fazer outras coisas, assim, ao redor. Tentei fazer uma menina, aí depois tentei fazer outra menina, porque, de início, minha ideia era... Ah, vou fazer como se uma menina... Como se eles tivessem rompido o relacionamento, sei lá, terminado. Só que eu falei, não vou fazer isso, não. Vou fazer só uma pessoa, um menino com um coração partido. E é isso. E aí eu botei a música, a letra da música da Melanie Martin, de Cry Baby, que é uma música que todo o TikTok que eu vejo sobre INFP tem ela. E aí eu tava no TikTok e falei... Aí eu vou colocar. O que é que tem a ver com o... Com... INFP nesse coisa aí? Não sei. Mas não é sobre esse vídeo. Mas, enfim. Eu vou estar tentando deixar esse vídeo um pouco mais com o tempo real que eu gastei nele. Apesar de que vai ser meio impossível, porque é, tipo, 40 minutos de vídeo. E eu não sei se vocês querem ver um vídeo de, tipo, 40 minutos. Mas eu vou tentar não deixar com tantos cortes, nem com câmera rápida, principalmente, porque algumas pessoas comentaram que gostariam de ter vídeos mais longos, que gostariam de ver o processo sem a câmera tão acelerada. Então eu vou estar tentando atender esses pedidos. Porque uma das coisas que me faz eu não postar vídeo assim é só porque eu acho que o vídeo vai ficar longo demais e as pessoas não vão querer assistir até o final, porque eu tenho medo de ficar algo cansativo. E... é. Mas... Eu vou tentar. Vocês comentem aqui se vocês preferem vídeos de... Sei lá, 8 minutos ou vídeo de 15 ou menos. Só falem se vocês preferem vídeos longos ou mais curtos. Não sei. Eu usei a guache da Rime, que saiu uma review meia boca aqui no canal. E eu usei também... Eu comecei a falar aleatório, né? Mas aqui falando um pouco dos materiais que eu usei. Eu usei a guache e Rime. Eu não usei a aquarela porque... Não sei. Prefiri só usar a guache mesmo porque era a coisa mais fácil. Só que tava mais perto por ali. Usei também a caneta Nankin da Sakura. Usei a 04 e a 1. Não mostrei no vídeo porque eu tava tão... Ai, eu vou fazer isso logo só pra ter vídeo. Porque aí eu só fui fazendo, sabe? Eu queria dormir. Inclusive, tô gravando esse áudio aqui 3 horas da manhã. Mas tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Essa é a minha vida. Apesar de que eu tinha conseguido consertar meu horário de sono, mas não vem ao caso. E depois... Eu fiquei um pouco em dúvida também se eu fazia line art ou não. E vocês vão ver que no desenho do sol eu realmente não fiz a line art. Eu só deixei o sol com o... Coisa do grafite da lapiseira. Porque aqui eu cresci chamando grafite de lapiseira. E depois... Ai, mas eu não acerta grafite. Ai, tudo faz. Esse negócio aí que você desenha, você escreve. E tem... É tipo um lápis. Mas não é um lápis. E parece uma caneta. Ai, não sei. Eu fiz... É... Só reforçando, tipo... Pra ficar mais escuro. Eu não passei a caneta na Kim. Só passei a caneta na Kim no garoto. Porque... Porque eu quis. Foi só por isso. Não teve nenhum momento... Não teve nenhum motivo específico. Mas a real é que eu acho bem bonito também. Quando, tipo... Fica só... Como se fosse rascunho. Não passa de caneta por cima. E eu usei também... É... A caneta branca. Da CIS. Aquela caneta em gel branca. Que é muito boa. Eu amei. Pra você escrever assim. Fazer detalhes. Achei tudo. Gostei de verdade. E também... Como vocês vão ver aí. Não sei se já estão vendo. Que eu colei... Que eu colei... Uma gravura de um livro da escola. Um livro de português. Que eu peguei da escola. Que ficou aqui em casa. Que eu esqueci de devolver. Ou só não quis devolver. Fica uma história no ar. Mas... Eu peguei... Eu peguei... E... Eu sempre achei... Esse desenho aí... Bonito. Desde a primeira vez que eu abri a página. Quando a professora pediu. E eu vi... Eu cheguei e tirei foto. Porque... Cara... Eu achei muito bonito mesmo. E aí agora eu tive a chance de colar no meu sketchbook. Não fui eu que fiz. Não fui eu que fiz. Mas... Tá aí pra enfeitar. E eu queria muito colar ele. E agora eu colei. E é... Conquistei e realizei um sonho. Mas... Enfim. Eu acho que... Uma coisa que eu gostei muito nesse desenho. Tipo... O acabamento dele. Foram os detalhes que eu fiz. Com a caneta cis. Gênero da... Com a caneta cis. Não. Com a caneta branca. Com a caneta da cis. Branca. A caneta... Ai eu não consigo falar. A caneta gel da cis. Branca. Caneta branca. Mas eu acho que é isso. Eu não sei se... Eu vou conseguir ficar o vídeo todo falando. Ou se eu vou deixar a música de Lopai. Provavelmente eu vou botar uma música aí. Que eu não sei direito qual vai ser também. São 13h13. Da manhã. E eu tô um pouco... Bêbada. Mentira eu tô bêbada não. E eu tô um pouco com o solo. Eu acho que é só isso mesmo. Já falei o que eu tinha pra falar. Obrigado por todo apoio. Obrigado por assistirem. Se você gostou. Considere deixar o like. E assiste o vídeo até o final. E... Tchau. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.